É meus amigos, vazaram informações do FIFA 23 ligado aos times brasileiros no jogo E hoje eu vou trazer todos os detalhes pra vocês Então vem comigo e vamos saber como é que vai ter, porque vai ter Mas não vai ter, mas vai ter, calma, você vai entender Mas meus amigos, se tem um jogo que eu posso te garantir que vai ter todos os times brasileiros e todos os licenciadinhos, todos direitinho Vai ser o Speed, hein? Se você não conhece o Speed ainda, o novo Fantasy Game que tá chegando no mercado é a sua chance de dar uma conferida Ele é 100% de graça e é semelhante ao Cartola, por exemplo, tá? Onde você escala os seus jogadores e esses jogadores vão rendendo na rodada real e vão te dando pontos, tá? Você pode criar ligas com seus amigos, se divertir e também mostrar os seus conhecimentos futebolísticos Só que o detalhe é que no Speed não tem só brasileiro não, tá? Tem também campeonato inglês, campeonato alemão, Champions League, Europa League, Libertadores Você pode montar um time pra cada campeonato É muito massa, muito completo E 100% de graça pro seu Android, iOS, navegador e por aí vai Baixa pelo link que tá na descrição que você vai tá ajudando aqui no canal E eu tenho certeza que você vai curtir, vale muito a pena Speed, eu recomendo E aí, boleiros, beleza? Canal dos boleiros na área, eu sou o Aziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Pra gente falar de FIFA 23 Vale lembrar, antes de mais nada, que aqui você fica por dentro de todas as informações do Fifinha, hein? Clica depois aí no link que vai tá passando aqui no card e na tela Vai ter o link na descrição com a playlist de novidades do FIFA 23 E lá tem todas as informações que você precisa saber De todos os modos, as novidades, vazamentos Já saiu muita coisa massa Essa semana trouxe vários vídeos, vale a pena você conferir Hoje a gente vai falar exclusivamente, tá? Sobre os times brazucas aí do FIFA E aí, meus amigos, eu vou ser curto e grosso pra vocês, tá? Pra não enrolar muito Nós teremos times brasileiros no FIFA 23, sim, beleza? Porém, como eu já havia adiantado pra vocês Os times brasileiros que estarão presentes no FIFA 23 Não terão aí os jogadores com seus nomes reais E não terão também os jogadores com seus overais reais Nem faces, por aí vai Todos os jogadores de times brasileiros serão genéricos Isso já era esperado Isso a gente já imaginou E já era muito improvável que não fosse acontecer Só que nós tivemos um fato novo hoje, beleza? Saiu uma notícia aí Eu vi primeiramente na página do Nonoloco Que é um cara que traz muitas informações do FIFA 23 aí No Twitter e também vi no site da IGN lá de Portugal Então são fontes confiáveis, tá? Que confirmam a seguinte informação, tá? Teremos times brasileiros exclusivamente nos modos ligados às competições da Comembol, beleza? Não haverá mais uma Liga do Brasil no FIFA 23 Assim como havia no FIFA 22 Infelizmente isso vai acontecer Eu digo infelizmente porque assim, cara Por mais que quase ninguém jogue na Liga do Brasil Afinal são acho que 14 times, né? Com jogadores genéricos e tal A única forma de você jogar com os times reais é no PC Ou se você criar manualmente jogador por jogador Mas agora não será possível sequer você jogar, por exemplo, o modo carreira Mesmo que com time genérico ou criando mesmo de um por um Não vai dar porque nós não teremos mais os times em uma Liga brasileira Eu tô aqui no FIFA 22, tá? Tô no FIFA 22 justamente pra eu poder mostrar pra vocês Como vai ser no FIFA 23 essa questão dos times brasileiros na prática Só pra exemplificar Em resumo, essa Liga aqui, ó A Liga Brasil, a Liga do Brasil Vai deixar de existir Nós não teremos mais disponibilizados pra jogar através delas com esses times Porém, a gente vai continuar tendo aqui as opções de jogar Libertadores E também Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana também E aí, nas partidas de Libertadores, por exemplo, a gente vai conseguir sim selecionar times brasileiros Obviamente, tá? Obviamente Somente os times que foram pra Libertadores e os times que foram pra Sul-Americana Estarão jogáveis aí E, obviamente, também todos 100% genéricos nesse FIFA 23 Beleza, pessoal? No modo carreira também nós não poderemos assumir nenhum dos times brasileiros Mas poderemos enfrentá-los aí também Em contextos como esse, onde a gente joga uma Libertadores com um time de outro país E enfrenta um deles Salvo, claro, nos casos, como eu falei, de pets pro PC Que aí são casos específicos pra quem joga no PC e adquire o pet As equipes brasileiras que estiverem presentes no jogo Naquele modelo lá da Comembol Vão estar exatamente nesse estilo que a gente tem hoje, tá? Sem os seus jogadores originais Sem os nomes Sem os overais Sem as faces Mas com logotipo oficial E uniformes oficiais também, beleza? Então, vai ser nesse modelo Só que sem a Li Se as informações desses times, né? Logotipo e uniforme principalmente Vão estar presentes no UT A gente ainda não tem certeza, tá, pessoal? Mas creio eu que sim Devem ter no Ultimate Team disponíveis aí Pelo menos uma boa parte deles Aqueles que não tem exclusividade Principalmente com outros jogos Quero saber de vocês agora O que vocês acharam dessas informações Se pra vocês é meio irrelevante Você jogava no Campeonato Brasileiro? Não, ignora O que vocês pensam da Liga Brasileira? O que teria que acontecer, cara? Vale lembrar, tá, pessoal? Que isso só acontece Porque o modelo de negociações Com times e jogadores brasileiros É completamente diferente E eu diria até que desorganizado Se comparado com o modelo de negociações De outras ligas Sejam elas europeias Ou até outras ligas aí Da América Latina Por isso a EA não é de hoje Acaba ficando bem pra trás Nessa questão de licenças E às vezes eles preferem até Evitar algum certo conflito Digamos assim Pra tentar licenciar os jogadores Que já aconteceu coisas assim No passado também Que deu um certo prejuízo Pra empresa Vamos ficar nas expectativas aí Porque tudo pode mudar, né, cara Nos próximos Fifas Mas pra esse realmente A realidade é que nós não teremos O campeonato brasileiro Apesar de ter alguns times brasileiros, né Deixa o teu like no vídeo Se a informação foi interessante pra você Deixa nos comentários o que vocês acham Como eu falei E claro, não esquece de baixar o espete também, hein Link na descrição Completasso O fantasy game novo Que tá chegando Pra você montar seu time Com seus conhecimentos futebolísticos E pontuando Mas não é só do Brasil É do campeonato inglês Do alemão Da Premier League Da Champions League Da Libertadores Da Europa League Completasso, meu amigo De graça Link na descrição Baixa aí que você vai curtir, hein Um grande abraço Confere aí a playlist Que vai tá passando nos cards na tela Também na descrição Pra você ficar informadaço Lembrando que aqui vai ter Muita série também De FIFA 23 Até a próxima, valeu Tamo junto E fui E aí